Música Saiba como os projetos agroflorestais implantados pela Embrapa tem ajudado a diversificar a produção agrícola, gerar renda, produzir alimentos sem o uso do fogo. Aqui na Reserva Extrativista Chico Mendes, os sistemas agroflorestais têm sido adotados como sistemas de produção que integram espécies florestais amazônicas com culturas agrícolas. As pesquisas são realizadas em parceria com os agricultores. Nessa propriedade, a experiência começou há cinco anos e aos poucos a pastagem tem se transformado em paisagem florestal. O arranjo instalado em dois hectares combina o plantio de castanheiras e seringueiras com açaí, banana, milho e feijão. Dentre as principais atividades dos moradores da Reserva Extrativista está a coleta de castanha do Brasil, ou castanha do Pará, e a extração do látex da seringueira. Mas os preços costumam oscilar e é por isso que é importante diversificar a renda. O seu João Evangelista da Silva foi o primeiro parceiro das pesquisas com sistemas agroflorestais na Reserva Extrativista Chico Mendes. Seu João, conta pra gente como que começou esse trabalho. O trabalho foi assim, o Tadal chegou aqui e me falou em uma área de terra pra fazer experimentos, aí eu falei pra ele que já aceitava. Até porque eu nem estava esperando mais, já tinha passado muito tempo, né? Aí quando eu vi o resultado, que tinha sido aprovado. E aí eu tô aí, me dei mais bem do que mal. O que tinha aqui nessa área antes? Só o pasto. Era um pasto produtivo? Brizantão. E o que que os seus vizinhos disseram quando o senhor resolveu ceder essa área pro experimento? Ah, se eu não dava uma área dessa planta fazer um serviço desse não, porque era melhor tu criar gado do que fazer um serviço desse. E o senhor se arrependeu? Não, até hoje não. Por quê? Porque eu já produziu, eu ganhei mais dinheiro aqui fosse com gado. É. O que que o senhor já produziu aqui? Feijão, milho e a banana. E os benefícios dos sistemas agroflorestais são atestados por toda a família. Quem conta isso pra gente é a dona Paula. Dona Paula, a senhora trabalhou aqui nessa área? Sim. O que que a senhora fez aqui? Ajudei na planta, na colheita, né? Foi. Nas bananas. Aham. Do açaí. E o que que mudou depois da implantação desse sistema agroflorestal? Mudou que a gente viu que através desse projeto aqui do Tadário foi como abrir outro horizonte, né? Que a gente já até aproveitou pra criar uma área do lado, aproveitar, porque a gente sabe que numa pequena área dessa é possível a gente produzir em maior escala e em pouco espaço. Do que produziu aqui, que produto chamou mais atenção da senhora? A produção da banana. Aliás, nós tivemos uma produção boa de milho também, não foi? Aqui. Tadário, o que que motivou a instalação do sistema agroflorestal na Reserva Extrativista Chico Mendes? Pô, Priscila, tem algumas questões que precisam ser observadas nas Resex. Uma delas é que as áreas de pastagem, elas já estão bastante extensas e isso precisa ser convertido de certa forma. Uma outra questão é que a produção de alimentos, ela ainda se dá baseada no uso do fogo, muitas vezes. Então, os roçados são sistemas onde se ainda faz a derrubada da floresta e a queima. Isso precisa ser evitado de certa forma. E, por fim, um outro aspecto importante é diversificar a produção de alimentos e a renda dos agroextrativistas, além da coleta de castanha e borracha que ocorre normalmente. Então, a Embrapa desenvolveu um projeto chamado Sistemas Agroflorestais para a Produção e Recuperação Ambiental na Amazônia. E uma das áreas selecionadas foi essa área aqui na Reserva Extrativista Chico Mendes. Quais são os principais benefícios do sistema agroflorestal? Primeiramente, o que precisa ser destacado é a produção de alimentos sem o uso do fogo. Então, a gente tem uma área aqui onde foi capaz de produzir grãos, no caso milho e feijão, onde foi capaz de produzir banana, que são alimentos importantes para a agricultura familiar. A geração de renda para a família foi um outro aspecto que se destacou. E, por fim, foi converter uma área de pastagem em um consórcio agroflorestal, recompondo a paisagem florestal na Reserva Extrativista. Esses talvez foram os principais benefícios que se destacaram aqui nessa área. Além disso, nós temos, para fortalecer uma economia de base florestal, produções do futuro, que serão a colheita do açaí, a colheita do látex da seringueira e da própria castanheira. Que aspecto chamou a atenção nesse sistema produtivo? Bom, das práticas agroflorestais que nós aplicamos aqui, uma das que mais chamou a atenção foi o consórcio da bananeira com açaizeiro. Essa área aqui, por exemplo, ela foi toda replantada com o açaí solteiro, porque no início ele foi plantado praticamente a pleno sol e a mortalidade foi muito alta. A sobrevivência das mudas foi apenas de 10%. Hoje ele foi replantado e agora já conta com a sombra da seringueira e da bananeira e com certeza o desempenho dele vai ser melhor. Por quê? Numa outra parte da área, nós plantamos no início também o açaizeiro já consorciado com a bananeira. E aí o desempenho dele foi muito melhor. A porcentagem de sobrevivência foi em torno de 60% das mudas e o crescimento dele à sombra, em consórcio, foi esse que a gente está vendo aqui. Bem melhor do que a pleno sol. Além do seu João Evangelista, que a gente viu aí na reportagem anterior, outros extrativistas do Acre têm apostado nos sistemas agroflorestais. A experiência com sistemas agroflorestais na Reserva Extrativista Chico Mendes alia conhecimento tradicional e científico. A união de saberes tem ajudado a definir modelos mais adequados para essa realidade. Os resultados da pesquisa comprovaram que essa alternativa produtiva é viável e a propriedade do seu João se tornou referência para outros produtores rurais. Um exemplo é o extrativista Severino da Silva Brito. Ele participou de uma capacitação da Embrapa, conheceu o sistema agroflorestal do seu João e resolveu investir nessa proposta. Seu Silva, o que animou o senhor a instalar o sistema agroflorestal aqui? Bom, primeiro eu já tinha muita vontade porque a gente já sabia de alguns comentários na questão do sistema agroflorestal. E vendo lá e participando desse encontro, dessa capacitação, a gente percebeu que tinha algo que podia melhorar também e ajudar a renda da propriedade. Como a gente sabe que a produção, a renda atual da colocação é a castanha e com o sistema agroflorestal a gente ia acrescentar a renda. Então, com isso, melhorar a renda da família. Uma espécie importante na composição do sistema agroflorestal é a crotalária. Tadário, qual é o papel dessa planta no consórcio agroflorestal? Essa é uma leguminosa muito importante que vem sendo utilizada em todas as áreas de sistemas agroflorestais pelos extrativistas aqui na Resex. É uma espécie que faz uma adubação verde, enriquece a fertilidade do solo e, além disso, ela promove o controle das gramíneas, das plantas daninhas no sistema. Uma última vantagem mais importante também é a produção de sementes que pode trazer futuramente algum retorno econômico para os agroextrativistas. Os sistemas agroflorestais também podem ser uma opção para conciliar fortalecimento da economia de base florestal com a restauração de áreas alteradas. Na comunidade Altamira, no Seringal Nova Esperança, em Chapuri e em outra região da Reserva Extrativista Chico Mendes, produtores rurais optaram por essa prática produtiva e escolheram a castanha do Brasil, a seringueira e o açaí como principais culturas. É assim, né? Nós fomos aconselhados a iniciar com um quadro pequeno, ou seja, uma área pequena, para a gente iniciar com esse trabalho. Mas a minha intenção, como ela também, não é ficar só nessa aqui. Ela disse, eu vou fazer a minha aqui do lado da tua, tu cuida da tua que eu cuido da minha. Eu digo, eu te ajudo e tu me ajuda. Tá, beleza. Então, eu tenho essa daqui como não minha. Essa aqui como nossa, dos parceiros tudinhos que trabalham, essa aqui é a área que eu cuido para nós. A instalação desse sistema agroflorestal conta com acompanhamento técnico. Os dados gerados aqui vão embasar a instalação de novas áreas em outras comunidades da Reserva Extrativista. Esse trabalho só é possível porque diferentes organizações se juntaram aos produtores rurais. A ONG WWF Brasil é uma das parceiras dessa iniciativa. Flávio, por que vocês escolheram a Comunidade Altamira? A Comunidade Altamira está localizada dentro da Reserva Extrativista Chico Mendes, no Seringal Nova Esperança. O Seringal Nova Esperança é o segundo Seringal mais desmatado da reserva. Já tem 52% de desmatamento. Além disso, os comunitários são associados da Cooperacre e eles começaram essa iniciativa de recuperar áreas degradadas, as áreas já desmatadas e alteradas, aqui no intuito de inserir essas áreas no sistema produtivo. E focando em espécies que a própria cooperativa comercializa. Então, um dos grandes objetivos desse trabalho aqui é mostrar que é possível recuperar áreas degradadas, conservar os recursos naturais e, ao mesmo tempo, gerar emprego, renda, produção para subsistência e para venda. Então, a gente alia a produção com a conservação dos recursos naturais. Que ferramenta vocês estão utilizando para fazer o acompanhamento técnico dessa área? A gente está fazendo um acompanhamento financeiro dessa área usando uma planilha da Embrapa, que chama-se AmazonSaf. Então, todo o trabalho da família e todos os insumos são contabilizados dentro dessa planilha, são acompanhados ao longo do tempo com participação das próprias famílias. E aí, a planilha te dá todos os indicadores de viabilidade financeira. Então, a taxa interna de retorno, a relação benefício-custo, todos esses indicadores econômicos, essa ferramenta possibilita a gente ter eles. Então, a gente está mostrando que é possível, sim, aliar a conservação com a produção e geração de renda. A disseminação dos sistemas agroflorestais e a continuidade dessas iniciativas também tem o apoio do Projeto Bem Diverso, parceria entre a Embrapa e o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O Projeto Bem Diverso tem dois grandes objetivos. O primeiro objetivo é contribuir para o desenvolvimento sustentável nos territórios onde atua, como, por exemplo, no Acre, onde atua no território da cidadania do Alto Acre e Capixaba. O segundo grande objetivo é, a partir dos resultados gerados pelos seus técnicos e pelas comunidades com as quais trabalha, subsidiar a melhoria das políticas públicas que apoiam o desenvolvimento sustentável e a conservação da biodiversidade. E depois do intervalo, vamos até o município de Antagorda, ver como foi a colheita da noz-pecã e aprender uma receita dos antepassados, bala de noz-pecã. Voltamos logo. Música Música Música